Oi gente, sejam bem-vindos ao nosso canal. Estamos aqui novamente gravando mais um vídeo para vocês. Hoje nós vamos apresentar o quinto vídeo, que é o vídeo desse tapa-fraudas. Tá vendo? Ele é uma graça. E ele dá para ser feito tanto para menina como para menino. E eu estou usando com e sem o acréscimo da cintura. Esse aqui é maiorzinho e esse aqui é menorzinho. Eu vou explicar direitinho isso no vídeo para vocês, tá? Não se esqueçam de dar o nosso joinha lá, deixar o nosso joinha lá, acionem o sininho e se inscrevam. É muito importante, gente. Compartilhem com as amigas, façam comentários, vão fazer crescer o nosso canal, tá? Vamos para a aula, então. Gente, essa é a disposição do nosso molde, tá? E como naquele que eu falei naquele vídeo lá da bunda rica, esse daqui tem o lado da estampa, tá? Então, eu fiz dividido no meio, partiu no meio. Quem tiver dúvidas de como fazer isso daqui, procura lá naquele vídeo da bunda rica, que está explicando lá. E cortei a parte da frente. Esse aqui, ele tem que ser feito forrado. O forro, você pode deixar inteiro, porque é uma cor só. Se você for fazer mesmo estampado, se você quiser, pode deixar de uma cor só, porque não vai aparecer, tá? O que vai aparecer, pode deixar no tamanho só. O que vai aparecer é a parte de fora, então a parte de fora é interessante você fazer assim, tá? A estampa vai ficar, todos os dois lados, vai ficar pro lado do direito. Pronto. Aí, nós vamos colocar aqui, dois acréscimos da cintura estampado e dois acréscimos da cintura sem estampa. Então, agora, gente, aqui é o seguinte. Isso também não tá no molde, você vai fazer uma anotação adicional, tá? Pra fazer esse tapa-fraudas. A gente vem na parte da frente da calcinha, que é a parte que é, ó, vou mostrar pra vocês, a parte que é mais cavadinha aqui, é a parte da frente, tá? Esse tecido aqui, ele não tem avesso. Então, eu vou fazer qualquer tamanho, de qualquer lado. Mas, você vai pegar o avesso do seu tecido e vai fazer a marcação. Vou começar assim, ó. Daqui pra dentro da calcinha, nós vamos marcar dez. Dez centímetros. E depois, mais quatro. Do outro lado, é a mesma coisa. Dez centímetros. E depois, mais quatro, tá bom? Essa medida que nós fizemos, nós vamos colocar profundidade de três centímetros. Três centímetros. Três centímetros aqui. Você faz o risco com uma coisa que vai sumir, tá, gente? Três centímetros na marcação. Isso aqui é a profundidade da pré que nós vamos dar. Aqui também, três centímetros. E aqui também, três centímetros. Tá? Isso você vai fazer no forro e no tecido principal. Pelo avesso, ó. Do direito também. Do direito também. Agora, nós vamos pra máquina. Aí, o que nós vamos fazer no nosso tapa-fraudas? A primeira coisa é fazer as preguinhas. Nós vamos fazer o quê? Pro lado do avesso, nós vamos juntar aquelas duas marquinhas, ó. As duas estão iguais, tá vendo? E nós vamos costurar daqui até o final da preguinha. Faz um retrocesso, ou então vai e volta, mas fecha a preguinha aqui, tá? Ó, começa aqui, vou até lá, volto tudo, ó lá, tá? Vamos fazer isso dos dois lados da principal. E depois a gente vai fazer isso também no do forro. Eu fiz também aqui a preguinha do forro, tá? O importante é que essa costurinha vai até três centímetros em todas elas e que estejam unidas do mesmo lado igual, né? Aí aqui você vai virar, tombar essa prega pro lado de dentro da calcinha e firma ela ali com uma costurinha de proteção. E essa daqui você vai tombar pra outro lado, quer dizer, uma virada pra outra, tá vendo? A gente vem e firma ela. A mesma coisa eu vou fazer com o da frente. Agora nós vamos colocar o acréscimo da cintura em todas as partes. Então, o acréscimo da cintura eu pus na parte de trás, tá, gente? Nas costas. Não esquece de olhar se a estampa tá pro mesmo lado, tá? Pra ficar assim bonitinha, tá? Vai colocar nesse e no forro, tá? Aí nós vamos fazer assim, ó. A gente vai juntar o forro com a frente direito com direito, tá vendo? Direito com direito, né? Assim, claro, a parte da frente eu fechei o meio. Gente, aqui, como ela vai ser forrada, a gente não precisa passar overlock, não precisa fazer costura francesa, tá? Só uma costurinha. Se quiser vir aqui e firmar ela ali, ó, pra não ficar solta, pode. Mas não precisa, tá? Ela vai ficar aqui dentro, ninguém não vai nem ver. Bom, então aqui a gente vai juntar o direito com o direito do forro e do forro e do tecido principal. E nós vamos passar uma costurinha aqui, gente, fechando a perna dos dois lados, tá? Sempre olha se tá costurinha com costurinha, que às vezes eu aproveito o tecido, ó, tá vendo? Que o principal aqui passou um pouquinho do tamanho do forro. É porque eu, às vezes, aproveito um pedacinho de tecido que tava ali. Mas é só você medir pela costura, tá? Aguanta, costura com costura. A gente vem aqui... E fecha toda a lateral. E aí, a gente, nós vamos fazer aqui a canaleta do nosso elástico, pra passar na perninha, tá? Agora, a gente vai vir fazendo o pique. Toda essa parte curva, você tem que dar piques assim, ó, até bem próximo da costura. Que é pra poder, do outro lado, não ficar repuxado. Ficar a costura bem assentadinha, tá? A gente faz, dá os piques aqui em toda essa volta. Aí, a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. Então, meninas e meninos, aqui eu cortei, né? Dei os piques e refilei a costura. Deixei ela bem curtinha, tá? Agora, nós vamos passar uma costura na parte de cima e uma costura na parte de baixo. Tá? Calcinha, tá? Ajeita aqui, costura com costura. Deita a costura pro mesmo lado. Ou, aqui, você pode colocar pro lado de lá, se você quiser. Eu vou colocar tudo pro mesmo lado, porque eu acho mais fácil pra mim, na hora de eu passar o elástico. Pra ele não ficar... o grampo não ficar enfiando aqui, entendeu? Então, eu ponho tudo pro mesmo lado, que aí eu vou desse lado aqui e passo o elástico de uma vez. Aqui, o importante, gente, é você unir as preguinhas da frente com a preguinha de trás. Porque o acabamento é a própria costura. Então, você não vai passar nenhum viés, nada aqui. Então, você tem que juntar essa preguinha aqui de trás com a preguinha da frente. Pra dar o mesmo acabamento, o mesmo caimento, quando a gente terminar lá na frente, tá? Então, passei na frente, ó, passei em cima na frente e passei em cima nas costas. Agora, pela lateral, nós vamos virar a nossa peça. Olha, gente, fica assim, tá? O que a gente faz agora? Agora, nós vamos fazer a canaleta do nosso elástico. Você vai vir aqui, ó, vem abrindo a costura, bem abertinho assim. E a gente vai passar, mais ou menos, uma costura de mais ou menos um centímetro assim, um centímetro e meio. Em toda a volta da perninha. E aí, passamos o elástico. Aqui eu já passei a costurinha dos dois lados, fazendo a canaleta dos elásticos. E agora, eu tô preparando pra passar o meu elástico. E eu uso esse elástico de meio centímetro, que eu gosto, eu acho melhor pra fazer calcinha, esse mais fininho. Tá? A gente enfia aqui. E eu gosto de colocar, gente, dois, um em cada ponta. Porque se acaso eu puxar demais e ele entrar, é mais fácil de eu pegar de volta depois, tá? Então, eu passo assim. Aí, a gente vem passando, passa por toda a volta. Aí, eu vou te mostrar no final o que que nós vamos fazer aqui. Bom, aqui eu cheguei no final, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui, levantar aqui meu pezinho, minha agulha. E eu vou, bem aqui, ó, mais ou menos um centímetro, eu vou fechar e costurar, firmar bem esse elástico aqui, tá? Aí, eu vou puxar ele até onde der, e eu vou cortar ele, pra ele entrar lá dentro. E aqui, ó, eu não tô sentindo nenhum elástico, tá vendo? Porque quando eu for unir a lateral, eu ponto menos tecido, elástico, tudo que eu tiver aqui na lateral, é melhor, tá? Então, assim, um centímetro e meio, mais ou menos, eu fecho. Puxo bem pra fora e corto o elástico, pra não ficar ele ficar bem embutido lá dentro. Vou fazer isso em todos os lados. Pronto, terminado o nosso tapa-fraudas. Agora, a gente vai vir nos duas extremidades, e vamos fazer assim, arrumar a costura, e passar uma costurinha bem na beiradinha. Tanto na parte de cima, quanto na parte da frente, como na parte das costas, tá? Bom, então, ficou assim as perninhas, tá vendo? Agora, a gente já passou a costurinha aqui em cima e embaixo. Eu vou mostrar agora como a gente vai fazer a canaleta do elástico, tá bom? Gente, eu vou mostrar dois modelinhos aqui pra vocês, ó. Esse daqui, eu fiz uma canaleta, uma costura só assim, ó, de mais ou menos uns 4 centímetros, e coloquei este elástico aqui, ó, tá? Eu não gostei muito do resultado, porque como esse daqui tem um acréscimo, ela ficou um... o elástico é uma tira muito larga de elástico, e quando eu estiquei assim, ó, eu já sinto que lá ela dobrou, ó. A não ser que a gente abrisse ele e passasse uma costura segurando ele aberto, né? Mas eu não gostei muito assim, não. Então, eu fui e fiz desse jeito aqui, ó, que eu gostei muito mais, ó. Ficou muito mais bonitinho, tá vendo? Aqui que nós vamos fazer. Nós vamos passar várias canaletas aqui. Eu vou passar três... vou fazer três canaletas de elástico. Três canaletas de elástico de um centímetro, de meio centímetro, tá vendo? Vou mostrar pra vocês como é que eu faço agora. Agora, vocês lá, vocês podem fazer do jeito que vocês acharem melhor. Se vocês acharem um jeito de passar a canaleta com o elástico largo, sem ele ficar... é que esse aqui é meio mole, esse elástico é meio mole, tá vendo? Ele é de 4 centímetros, mas ele é molenga. Se você achar um mais firme, né, conseguir, tá? Agora aqui eu vou fazer quatro... três canaletas. Aqui, ó, eu vou colocar mais ou menos uma distância ali do primeiro, e vou marcar aquela distância e vou assim até o final, ó. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Essa daqui que eu fiz, essa daqui que eu fiz... Esse daqui lá ficou bem menor, tá vendo? Eu fiz sem o acréscimo da cintura. Esse aqui tem o acréscimo, tá vendo? E esse aqui tá sem o acréscimo da cintura. Esse aqui eu fiz pra um menininho, né, e não tem o acréscimo da cintura. Ele vai servir mais ou menos de um nenezinho de mais ou menos uns três meses, até uns seis, no máximo nove meses, tá? Sem o acréscimo. Com o acréscimo, ele vai até três, quatro anos, tá? Então, gente, pra você fazer sem esse acréscimo da cintura, a gente é só não costurar o acréscimo. É a mesma forma de fazer, só não põe o acréscimo, tá bom? Agora nós vamos passar os elásticos. Aqui, pessoal, eu já passei, então, os três. Tá vendo? Aqui tem três... É... Como é que chama isso? Três grampos. Três grampos que eu passei pelas três canaletas, né? E aí ficam essas pontinhas aqui, ó. Deixei certinhas aqui. Eu já vou firmar elas, que é pro elástico não entrar, tá? O que aconteceu? Ah, desculpe. Desculpa de novo. Hoje nós estamos bem atrapalhados. Ó lá, vamos lá. Tá vendo? Firmei os três elásticos, tá? Agora eu passo a puxar aqui até o final, e aí eu vou firmar os três também do outro lado. Pronto. Aqui, os três elásticos. Agora a gente vai firmar... Os três aqui. Firmar eles, pra eles não voltarem pra trás. Agora aqui eu posso tirar os meus três grampos. Ó, a gente ajeita, né? Olha lá que gracinha que fica, tá vendo? Uma graça. Tanto do direito como do avesso. Agora nós vamos unir. Bom, esse é o lado que eu costumo colocar a minha etiqueta. Então aí eu vou colocar... Eu vou firmar a minha etiquetinha aqui, ó. Gente, essa etiquetinha. Ó, ela é bordada, tá? É lá da LGTS, que é onde eu fabrico as minhas etiquetas. Eu vou deixar os dados da LGTS pra vocês entrarem em contato aqui no link do nosso canal. Vocês podem falar com a Juliana. Ela vai ter o maior prazer de atender vocês lá. Eu vou colocar, então, ela aqui, bem aqui no meio, ó. Vou firmar, tá? Porque aqui, esse daqui é mais complicadinho. Vou firmar um pouquinho mais pra dentro, porque eu vou fazer uma costura mais pra dentro um pouquinho, né? Tá vendo? Minha etiquetinha tá mais ou menos ali, ó. Um centímetro pra dentro, tá? Agora aqui, a gente vai juntar. Esse ladinho aqui, bem certinho. Nós vamos costurar mais ou menos um centímetro e meio pra dentro. Pra dentro dessa costura aqui, tá? Aqui, ó. Vamos lá, bem. Aqui ele tem que dar o mesmo tamanho embaixo, tá? O molde tá certinho e provavelmente vai dar certo aqui pra vocês. Se não der, vocês deixam frouxinho aqui pra cima, não tem problema mais. Tem que tá batendo... Batendo aqui certinho, tá? E agora, nós vamos colocar a etiqueta de composição. A etiqueta de composição, a gente vem assim, tá? Ó. É um material de nylon, ó. E aí, ela vem... Eu venho aqui, corto, né? E a gente usa ela assim. Aqui tem o tamanho, minha marca, né? O tamanho que eu vou usar, eu vou lá depois e marco o tamanho que é, né? Se for pra pequenininho, nenenzinho, eu vou lá no PPzinho, né? E aqui atrás vem a composição, com o meu CNPJ e todos os dados do tecido, tá? Eu ponho ela aqui na minha roupinha e termino aqui a minha costura, tá? Você vai fazer isso dos dois lados. Aí, o que acontece? Esse lado aqui, ó, é o lado do bumbum, né? Onde tá o franzido. Esse lado aqui, gente, a gente abre a costura aqui, ó, que a gente acabou de fazer. Segura a etiqueta pra cá. E aí, a gente vai cortar bem rentezinho o lado das costas. Bem pertinho mesmo, ó, tá vendo? Tira as pontinhas de linha, tudo, pra dar um acabamento legal. Tá vendo? Ficou só o lado da frente que ficou maior. Agora, a gente vai dar uma dobradinha nesse lado da frente, uma vez. E vai dobrar de novo. E vai fazer uma costurinha virada pras costas, bem aqui, ó. Pra dar o acabamento lá na costura que a gente acabou de fazer. Ó, dobra uma vez, põe tudo ali pra dentro. E vem passando uma costurinha, bem aqui, rentezinho, ó. Remata, tá? Pra não desmanchar. Vou tirar, corta aqui a linha, corta a linha aqui em cima. Tirou. Vai ficar assim, ó, tá vendo? Um acabamento limpo, tira as linhas, tudo que sobrou, né? E aí, ele vai ficar um acabamento limpinho, tá vendo? A minha etiquetinha tá aqui. Olha, do outro lado. A minha etiquetinha da marca tá aqui do lado, onde eu vou colocar o meu tagzinho. E tá aqui a calcinha, tá? Vou terminar e fechar do outro lado e mostro pra vocês como é que fica no final. Olha, pessoal, o tapa-fraudas tá pronto, tá? A gente pode colocar, assim, dois botõezinhos. Você pode vir colocar pompom, tá? Se você preferir, você pode vir colocar a perma e a perla ou a gotinha, né? Chatom também pode ser, gente, ó. Tá? Fiquem à vontade e use a criatividade de vocês pra fazer um tapa-fraudas bem bonitinho. Ah, você pode encapar botão também, fica legal, tá? Então, o nosso tapa-fraudas fica desse jeito aqui. Pode fazer o menorzinho sem o acréscimo da cintura. Olha que gracinha, gente. Boas vendas pra vocês. Boa sorte. Fiquem com Deus. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte.